O que é o marketing digital? Essa é uma boa pergunta e que fazem muitas vezes. Em que é que consiste? Porque se fizeres essa pergunta há alguns anos atrás, a resposta seria muito boa. E eu vou tentar que ela seja portaralhante. Mas um desafio é muito maior que hoje em dia. Nós podemos utilizar vários meios digitais que podem entrar a promover ou lançar um negócio online. E pedimos-lhe as redes sociais, as redes sociais e as redes sociais.